Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Meus irmãos, vocês estão vendo aí na tela Esse pastor é um pastor americano O nome dele vai estar aparecendo aí na tela pra vocês Porque é um nome meio difícil de pronunciar Meus irmãos, esse pastor, ele teve uma forte experiência com Deus Deus mostrou algo muito forte pra ele, meus irmãos Que de primeira mão, ele pensou que era algo da sua cabeça Ele pensou que era algo que não fosse real E passando-se o tempo, meus irmãos Deus usa duas pessoas pra confirmar esse sonho Que realmente era Deus que estava mostrando pra ele Meus irmãos, e o que Deus mostrou pra esse pastor É algo muito forte que está prestes a acontecer Eu peço que você não saia desse vídeo, assista até o final Porque é tremendo, meus irmãos Foi muito forte a experiência que ele presenciou, que ele viveu Então não saia desse vídeo Já deixa o seu like, meu irmão É só você clicar no joinha aí abaixo Não paga nada, é de graça Compartilhe também, meus irmãos, esse vídeo nos grupos do WhatsApp Porque você fazendo isso, mais vidas são alcançadas Através desse conteúdo, amém? Então não quero tomar tanto tempo aqui no início desse vídeo E preste atenção agora, meu irmão Confira comigo agora essa forte experiência O que Deus mostrou pra esse pastor americano Então foi assim Eu tive um sonho No meio da noite Como diz o apóstolo Paulo Não sei se estava no corpo ou fora do corpo Tudo o que sei é que fui arrebatado ao paraíso Bem, não estou afirmando que foi igual a isso Mas estou dizendo que de alguma forma foi mais do que um sonho Porque até hoje, todos esses anos depois, é tão fresco Ainda posso sentir os cheiros Ainda consigo ver os lados Sim, eu podia sentir os cheiros Quero dizer, era inacreditável Era como se eu estivesse fisicamente em outro lugar Mas não era uma experiência fora do corpo Eu sabia que estava fora do meu corpo Foi como se eu tivesse pensado que era um sonho Até que acordei E então começou a ser tão assustadoramente real que Hum, levei vários anos para compartilhar com alguém Vários anos antes de compartilhar com alguém Porque isso me assustou O que aconteceu foi o seguinte Então fui para a cama, dormi Em meu sonho, visão, seja lá o que for Sonhei que estava em um campo E era noite E eu estava olhando para a vastidão do céu Eu poderia estar em países de céu grande Não há montanhas, nem prédios na minha frente Só o horizonte, a beleza dos céus Era realmente de tirar o fôlego Atrás de mim, lá atrás Eu podia ouvir os sons da terra Buzinas, pessoas conversando Não conseguia distinguir palavras específicas Mas como multidões falando, torcendo, talvez assistindo a um jogo de futebol Ouvi bebês chorando, muitos barulhos e algo assim Apenas conversas e choro e pessoas conversando Eram os sons da terra Mas eu não conseguia me virar Não sei se estava proibido de fazer isso Pois eu estava olhando para a vastidão do céu Uma noite linda, linda Ouvindo todos os sons da terra Atrás de mim Sem nenhuma preocupação com o mundo Enquanto observava as estrelas e constelações Eu identificava algumas das constelações que conheço E literalmente vendo-as E então, de repente A próxima coisa que sei É que estrelas ganham cores E vejo essas cores no sonho e lembro de pensar Não só isso é lindo Mas também é muito incomum Não sei se já vi esse fenômeno antes E então eu via coisas riscando o céu Talvez como um cometa ou algo assim Mas é a coisa mais linda que já vi Com cores envolvidas E então, algumas constelações começaram a quase girar Não como um ventilador Mas quero dizer Começaram a se mover assim E então começaram a mudar de posição um pouco Então lembro de pensar Ok, algo sobrenatural está acontecendo Agora tudo isso acontece na minha mente enquanto assisto Ainda ouço os sons da terra Então ouço os sons da terra atrás de mim Ficando um pouco mais apavorados É como se eles também estivessem vendo E não soubessem o que fazer com isso Lembro que não senti terror Eu senti um sentimento de admiração e maravilha E pensei Algo está acontecendo nos céus Há uma mudança Há um movimento Despedaçando Há algo acontecendo Sobrenatural E então depois As estrelas apareceram Caindo do céu Não apenas caindo Mas vindo em direção à terra Ao mesmo tempo parecia Agora eu sei As escrituras que falam sobre os céus Sendo enrolados como um pergaminho Parecia quase como uma mudança dimensional acontecendo E então as listras descendo E então os sons da terra atrás de mim Terror sagrado puro As pessoas estavam gritando Berrando Você podia ouvir pessoas Oh meu Deus E então sirenes estavam tocando E sons de alerta E era como se algo cataclísmico estivesse acontecendo Eu ainda estou assistindo Estava acontecendo tão rapidamente E eu lembro de pensar Bem Por que eu não tenho medo A próxima coisa que eu sei Há uma presença ao meu lado Não posso olhar ou não olhei Mas estava ciente disso Que eu estava no meio Nos braços de uma presença Ou no meio de uma presença Uma presença sobrenatural E quando dei por mim Estava sendo elevado E não estou falando De algum tipo de um conto Sobre o arrebatamento Ou algo assim É que foi real Foi suave Foi pacífico Olhei para a minha esquerda E agora Durante todo o tempo Em que não olhei para a esquerda Ou para a direita Minha esposa estava bem ali E ela é uma grande mulher de Deus E ela conheceu o Senhor Muito antes de mim E ela estava olhando para mim Sorrindo E nós tínhamos aquele olhar De conhecimento Nem sequer nos comunicávamos Mas sabíamos o que estava acontecendo E fomos levados para cima E quando dei por mim Era como se estivesse assistindo A um filme de guerra Nas estrelas Em velocidade warp Tudo se transformou Sabe Em uma faixa E depois em uma lanterna E bum Foi como se tivéssemos Atravessado outra dimensão Se preferir Uma barreira de algum tipo Sem medo algum E ainda estou ciente Dessa presença De que estávamos Sob o controle De um ser benevolente E a próxima coisa que vi Foi que nós atravessamos Vou chamar isso de mudança Dimensional Atravessamos outra dimensão E diante de mim Estava o mais belo Devia ser a aparência Da terra Quando ela foi formada Pela mão de Deus As cores eram tão vibrantes O ar tinha cheiro de flores Às vezes Ainda sinto esse cheiro Vi o que pareciam ser campos Lindas Lindas E pequenos campos Flores Por toda parte Era possível Ouvir crianças Ao longe Rindo E se divertindo Muito Gente A paz Era impressionante O sol Estava simplesmente Magnífico Lembro-me De ter perguntado A Deus Isto é o céu Isto é o paraíso E então Ouvi a voz E ela simplesmente Disse É aqui que você Viverá para sempre Bem-vindo ao lar Olhei para minha esposa Ela sorriu E eu acordei E como eu compartilhei Com a congregação Eu fiquei chateado E não queria acordar Pensei que o arrebatamento Deve ser assim Para um crente Uma vez que você está lá Você não quer voltar Quero dizer Mesmo que haja Entes queridos Por perto Você sabe Que de alguma forma Tudo será resolvido Você não quer voltar Não depois de sentir Provar e ver isso O apóstolo Paulo Disse assim Olhe Estou lhe dizendo Que sua mente Não pode conceber Então Algo semelhante Aconteceu comigo Não estou me comparando Ao apóstolo Paulo Minha experiência Não foi nem de longe Tão completa Ou tão detalhada Quanto a dele A de João Ou a de Daniel Mas isso aconteceu Comigo agora Foi tão real E tão profundo Foi diferente De tudo o que eu pensei Comigo mesmo Antes de compartilhar Isso com alguém Se algum dia Eu o fizer Vou esperar Alguns dias E algumas semanas Para ver se isso passa Vou esquecer isso E três meses depois Não vou se lembrar De nada Não se lembrar mais Ok Então pensei Vou ver se isso acontece Bem As semanas se passaram E tudo o que eu conseguia fazer Era pensar sobre isso Não era tudo o que eu conseguia fazer Mas muitas vezes Eu pensava sobre isso E entrava em êxtase Fechava os olhos E pedia a Deus Por favor Deixe-me voltar Por favor Eu me pegava dormindo a noite Dizendo Senhor Poderia me levar de volta Para lá Mas isso nunca aconteceu Nunca tive nada parecido Com isso antes E nunca mais tive nada parecido Desde então Então Aqui está o que eu compartilhei Com a igreja Porque agora as pessoas Estão ouvindo e dizem Isso é muito legal Mas você sabe Que pode ter tido apenas Um sonho naquela noite Ou pode estar mentindo Pode estar inventando isso Então por isso Que não queria compartilhar Essa experiência Mas eis o que aconteceu Alguns anos depois Não sei se 3, 4 ou 5 anos depois Minha esposa e eu Somos muito próximos Somos assim Desde que nos casamos Tentamos todas as tardes Estarmos juntos Eu viajo muito E quando estamos juntos Sentamos Tomamos café Conversamos por uma hora Um dia Anos depois do meu sonho Fizemos isso Várias vezes Comecei a contar a ela Esse sonho Mas eu apenas hesitei Eu apenas pensei Sabe Eu sei que minha esposa Acreditaria em mim Tenho certeza disso Mas é tão incrível Mas como vou contar Esse sonho Como vou descrever Isso além de um sonho Como dizer que foi um sonho Mas mais que isso Como vou contar Eu não sabia como contar Então não contei Bem De qualquer forma Anos depois Sentados Tomando café Minha esposa está lá Então eu disse Preciso te contar Algo que aconteceu comigo Disse Por favor Não pense que estou louco E ela até riu Bem sabe Que nos conhecemos Desde os 10 anos Somos grandes amigos E um casal Então eu contei a ela Exatamente o que relatei a vocês Ela ficou encantada Olhando para mim Não disse uma palavra E eu estava pensando Ela pensa Ele é louco Mas quando terminei Ela disse para mim Você precisa perguntar Ao seu neto Sobre o sonho De arrebatamento dele E então eu perguntei O que você quer dizer Ela disse Seu neto vem esta tarde Ele também teve isso Anos atrás Quando era um garotinho Talvez 3 ou 4 anos Agora ele está mais velho Ela disse Que ele estaria lá Naquela tarde Ela disse Que não iria dizer Nada a ele Só me disse Quando ele entrar Pela porta Fale com ele Sente-o E diga a ele Conte-me Sobre seu sonho De arrebatamento Ela disse a mim Pergunte E fique quieto E ouça Eu disse Ok Eu não entendi Eu perguntei Por que você está sendo Tão misteriosa Ela respondeu Você verá Pergunte a ele Então eu pensei Ele teve algo semelhante Eu não sabia Então ele veio Eu perguntei Perguntei Antes de irmos A igreja naquele dia Então Antes de irmos Eu disse Sente-se um minuto Vamos conversar E então eu perguntei a ele Eu disse Ele chama sua avó de gig Foi assim que ele tentou Dizer avó Quando tinha um ano Eu acho E isso ficou Então eu disse Gig disse para perguntar Sobre seu sonho De arrebatamento Bem Ele meio que virou a cabeça E olhou para ela Como Posso contar? E ela olhou de volta Ela disse Claro E ele falou Nunca contei isso a ninguém Além de Gig E eu disse Tudo bem? Bem Ela Disse para você me contar Porque eu tenho algo A te dizer E ele falou Ok Primeiras palavras dele Eu estava em um campo E eu estava olhando para cima E ele basicamente descreve Tudo o que aconteceu comigo Ele disse que ouvia Mas não chamou de barulhos Ele disse que ouviu Pessoas atrás dele Parecia uma grande cidade Mas ele disse que não se virou Eu não vi Só ouvi Ele disse que estava olhando Para o céu E então as estrelas Começaram a se mover Pensei que estranho E ele disse que começaram A mudar de cor E descreveu tudo Exceto que ele tem mais detalhes Ele acerta até o ponto Onde tudo está Meio que as dimensões Estão mudando o céu O céu Que é como listras Estão descendo Assim as estrelas Estão caindo do céu E então ele diz Que percebeu Que essas não eram estrelas Eram seres angelicais E ele diz Que fomos arrebatados E ele disse Que foi arrebatado Para cima E ele diz Que era como Se eu estivesse Em algum tipo de carruagem Ou algo assim E que havia um anjo Com seus braços Em volta de tudo Ele disse Que eu o vi Ele disse Que falei com ele E ele diz Que fomos levados Rapidamente E ele diz Que você e Gui Que estavam lá E acho que ele mencionou Alguns de seus pais Ele viu pessoas Que ele conhecia E disse Que viu seus rostos Ele disse Que não foi Uma viagem longa E sim rápida E a próxima coisa Que ele falou Ele diz Que estava em lugar Que se chama Paraíso Um lugar lindo Então ele descreve Tudo como eu E então ele disse Depois disso Eu acordei E então minha esposa Está ali agora parada Ela está em lágrimas E me dizendo Eu te disse Ela me diz Vocês tiveram o mesmo sonho Deus mostrou Para vocês dois E sabemos que Deus Tem algo a revelar Através disso Então após ouvir Tudo isso Eu disse Você contou Para sua mãe E seu pai Eles disseram não Eu disse Você se importa Se eu contar a eles Ele disse Não eu não me importo Então eu contei a eles E eles ficaram impressionados Ok Então foi arrepiante Agora É uma coisa de família E claro Todos nós acreditamos Uns nos outros agora Meu neto Quando era pequeno Tinha de 3 ou 4 anos Ele não sabia nada Sobre carruagens E anjos E arrebatamento Mas ainda assim Esse é o sonho Que ele teve E ele descreve tudo Agora que ele está mais velho Ele diz que foi isso E que ele não sabia nada Então como ele poderia Ter inventado isso Dizendo as estrelas As cores E as pessoas Por trás delas Foi igual ao meu Então agora Todos nós da família Estamos pensando E nos perguntando O que isso realmente significa Chegamos todos Mas não em todas as gerações Então pela boca Então cerca de 5 ou 6 anos Nós estamos 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 apenas seguindo com a vida Estou pregando Fazendo conferências Meu filho sempre vem comigo Ele já é um homem adulto Muitos provavelmente já o viu Estamos em uma conferência De pastores em Minneapolis, Minnesota Era na primavera Havia nevado naquela primavera Havia neve por todo o chão As pessoas em Minnesota Estavam felizes com isso Estavam se divertindo muito Centro de conferências É uma igreja grande E estava cheia Com capacidade estimada De mil pessoas O evento durou 4 anos E nossa mesa foi preparada Para os palestrantes do período Então eu tinha acabado de pregar Estava no quadriênio E como tinha acabado de terminar As pessoas se aglomeraram Em volta da minha mesa Não que eu fosse um grande orador Mas é que eu tinha acabado de terminar E fui para a minha mesa Tinha escrito alguns livros E lá estavam eles Bom, os livros estavam empilhados Meu filho estava em pé À minha esquerda Estava ali Na minha mesa de livros Vendendo os livros Estava lá para conversar Com as pessoas Ministrar Orar com elas Talvez autografar Se elas quiserem Seu livro autografado Mas meu filho Estava cuidando De receber o dinheiro Dos cartões de crédito E de tudo mais E respondendo as perguntas Das pessoas sobre os livros Então isso estava acontecendo Na mesa Tinha muitas pessoas Na minha frente Falando comigo Ei, você pode autografar isso? E sobre o que é esse livro? E você sabe Então estamos tendo Essas conversas Estou olhando por cima Da multidão Sou alto como você Não tão alto quanto você Mas sou alto Então consigo ver bem Por cima da multidão E vejo uma jovem Abrindo caminho Ia serpenteando pelo caminho Delicadamente encostando Nas pessoas Tentando chegar na frente E pensei Seu coração é abençoado Ela quer muito chegar aqui Mas alguém pode impedi-la Pois todos estão tentando Chegar até mim E ela está passando na frente Mas tudo bem Sempre tem um assim Na multidão Eu estava pensando Isso sobre ela Que seu coração Fosse abençoado E quando ela se aproximou Percebi que estava chorando Seus olhos inchados De lágrimas E pensei Que Deus a abençoe Ela está com problemas Querendo falar comigo Percebi isso, entende? Bem, ela chegou Quase à minha frente Estava de pé Algumas fileiras atrás Olhando para mim Como se quisesse Me envolver Então eu a vi Desanimada E ela virou-se E voltou para o outro lado E pensei Meu Deus Eu queria tanto dizer Espere um minuto Mas não consegui Pois estava autografando livros E as pessoas conversavam comigo Mas observei tudo isso Ela saiu A vi ir pelo saguão Até as grandes portas da igreja E eu disse Nunca a verei de novo Eu não tinha nenhuma ideia Do que ela queria Depois Brandon me perguntou Se eu tinha visto a garota Que saiu Confirmei que sim Eu a vi Mas não sabia do que se tratava Ele também não Continuamos Com o tempo A multidão diminuiu Mas ainda estava lá Conversando com as pessoas A porta estava aberta E as pessoas entravam E saiam E a vi novamente E ela entra E começa a se movimentar No meio da multidão novamente Mas agora é muito menos Então é muito mais fácil E eu pensei Tudo bem Desta vez vou falar com ela Porque obviamente Há algo em sua mente Ela finalmente se levanta Ela vem E fica de pé Ao lado da mesa Estou autografando Meu último livro aqui Ela pergunta se pode falar comigo Seus olhos ainda estão inchados Com lágrimas Ela enxuga as lágrimas Respondo sim E pergunto seu nome Ela responde Verônica Pergunto como posso ajudar Seguro sua mão E a pergunto Algo te incomoda? Brandon guarda dinheiro E empilha livros Mas de olhos em mim Ela disse Enquanto você estava pregando Deus falou comigo E ela disse Deus Deus Eu nunca tinha ouvido A voz de Deus antes E ela disse Não ouvia em meus ouvidos Mas ouvia aqui dentro E ela disse Ele me disse Que eu tinha que falar com você Que você tinha a resposta para mim Que você saberia a resposta Para a minha pergunta Bem Eu não tinha ideia De onde ela estava querendo chegar Por isso quis ser humilde Em relação a isso Tipo Eu não sei tudo Mas se Deus lhe disse Talvez eu saiba E ela disse É sobre um sonho que tive E Deus me disse Que você poderia interpretá-lo Agora lembre-se Faz anos que não tenho isso Quero dizer E tudo o que estou ouvindo É que preciso que interprete um sonho Bem Eu sei que Deus pode conceder o dom De interpretar sonhos Conforme a Bíblia Porém nunca me considerei Um intérprete Nem conheço mal Sei meus próprios sonhos Sabe O sonho do arrebatamento É o único que tive na minha vida Mas eu tive outras coisas Onde eu tive que apenas dizer Sabe Eu comi algo ruim hoje à noite Isso é tudo que consigo pensar Parece que pode ser espiritual Mas eu não consigo entender isso Então eu esqueço Bem Ela disse que quer que eu interprete o sonho Deus me disse Que você pode interpretar E eu estou pensando Tudo bem Ou ela não ouviu Deus Ou Deus está prestes A me dar um dom Para interpretar o sonho dela Então estou pronto Eu disse Bem Apenas me conte E eu te direi Eu disse Agora Não vou fingir que sei algo Se não tenho ideia Eu vou te dizer E espero que não machuque seus sentimentos Mas eu disse Eu não Eu não engano as pessoas com isso Se eu não sei o que é Oh Ela diz Tudo bem então Ela disse que eu estava em um campo Quando ela disse essas palavras Eu fiquei sem reação Mas meu filho pegou meu casaco É tipo Pai Ouça isso agora Ela disse que eu estava olhando para o céu E estava olhando as estrelas Quando ela disse isso Estou prestes a desmoronar Isso E eu estou olhando para ela E ela começa a descrever tudo Eu ouço as pessoas atrás de mim Eu ouço crianças Ela disse Eu não podia olhar E ela disse Então a estrela começou a se mover Agora meu filho Brandon Que é o pai do meu neto Que sabe de tudo isso Ele Ele só diz Ele agarra meu braço de novo Ele diz Oh meu Deus pai E E E Verônica para E diz Você sabe do que se trata E Brandon disse algo assim Ele teve o mesmo sonho E ela diz O que? E eu disse sim Termine o que está dizendo E ela diz Estou quase terminando Ela diz Então as estrelas caem do céu E então ela diz E eu gritei E me joguei no chão E cobri minha cabeça E então acordei E ela diz O que é? O que foi isso? Ela diz Foi tão real Isso aconteceu há meses E ela disse Contei ao meu marido E viemos a esta conferência Ela disse Preciso de uma resposta Ela disse Foi tão real Não consigo tirar isso da minha mente E você está dizendo Que você tem o mesmo sonho que eu Eu disse exatamente Exceto que meu sonho foi mais longe E eu sei o que é E ela diz Oh meu Deus Deus me falou Então eu disse Verônica Eu sei a resposta para este sonho E agora são mil pessoas em Mineápolis Eu sou da Flórida E você sabe Ela descreve meu sonho E o sonho do meu neto Então eu perguntei a ela Por que você foi embora? Ela disse que ficou com medo E depois não conseguiu chegar até a mim E seu marido e seus filhos Ela disse que tinha filhos pequenos Eles estão dentro do carro Ela saiu e chorou Seu marido disse para ela entrar E falar com comigo Deus mandou ela fazer isso Então ela teve coragem e voltou Ela disse estar feliz E me pergunta Qual foi o seu sonho? E eu disse que era o arrebatamento E eu disse que preciso falar com você Sobre seu relacionamento com o Senhor Porque você estava se preparando para perdê-lo Porque você estava E ela começa a chorar E eu entreguei minha vida ao Senhor recentemente E ela disse Sim, concordo E eu preciso voltar para o Senhor Ela disse Tenho estado tão longe do Senhor E tudo o que consigo pensar É que Deus está tentando me dizer E que algo ruim está prestes a acontecer Se eu não me acertar com Ele Sinto que preciso estar no ministério Não estou falando de pregar ou ensinar Ela disse Só preciso investir minha vida De alguma forma no ministério do Evangelho Então eu disse Bem, deixe-me dizer a você o que acontece Depois que as estrelas caem Eu disse Essas não são estrelas São seres angelicais E foi o arrebatamento E nós subimos e atravessamos dimensões e barreiras Como você sabe Eu disse E então a próxima coisa que você sabe É que está no paraíso E ela disse Meu Deus E deixe-me dizer Não consigo nem descrever para você Como é o cheiro, a aparência e o som E ela disse Eu sabia Eu sabia Eu sabia que provavelmente tinha algo a ver com o arrebatamento E eu disse Bem, sim Isso é tudo que posso lhe dizer Tudo o que eu sei Mas eu disse que meu neto teve exatamente esse mesmo sonho Eu o tive Minha esposa, sua avó Testemunhou ele contando o sonho para ela Os anos se passaram Ele conta para mim Eu conto para o pai e a mãe dele Todos nós conversamos sobre isso Agora, mais anos se passaram Você vem a mim de Mineápolis, Minnesota E está aqui me contando o mesmo sonho E que Deus lhe disse que eu sabia o que era Eu disse Então isso não é uma coincidência Então compartilhei isso com minha igreja várias vezes Digo em particular Não na TV, rádio ou conferência Só na minha igreja E toda vez que faço isso Eles ficam impressionados E então pessoas vêm até mim em particular E dizem Eu não tive um sonho assim Mas tive um sonho de arrebatamento também E não consigo tirá-lo da mente Então, até nesta conferência Tive talvez 20 pessoas E há centenas de pessoas aqui Mas tive cerca de 20 pessoas Vindo à minha mesa Nos últimos dias Dizendo Eu não tive esse sonho Mas tive algo muito parecido Onde fui arrebatado E obrigado por compartilhar isso Porque agora sei que não estou ficando louco Veja, não há como saber O que Deus está falando às pessoas Seu povo Mas as pessoas não sabem Como compartilhar isso Com um mundo descrente Então essa é minha história É testemunhada Você sabe Uma vez que Verônica me disse isso Então eu soube Era como se o Senhor Estivesse tentando me fazer Compartilhar isso Antes de eu pensar Deus está dizendo Avise que estou voltando Aqui na conferência A primeira vez que compartilhei Sei que alguns não vão acreditar E eu, quero dizer Não posso evitar Não posso me importar Se acreditam ou não Sei o que aconteceu Sei o que meu neto disse Sei o que Verônica disse Cada um desses foi testemunhado Por pessoas Então o que isso significa? Eu, eu só acho Não acho que aquele sonho Significava que ia acontecer Na minha vida Parece que sim Mas posso estar errado Acho que Deus está alertando Sua igreja para o arrebatamento Se preparem Eu senti isso Acho que Deus está preparando O seu povo para o arrebatamento O tempo está curto Acerte-se com Jesus Cristo Se você não está certo com o Senhor Acerte-se com Ele Ele virá E não tardará Será Muito rápido Romanos 10, 9 Se você confessar com sua boca Que Jesus Cristo é Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dos mortos Você será salvo Romanos 10, 13 E quem invocar o nome do Senhor Será salvo Hoje pode ser o dia da sua salvação Confesse com sua boca Jesus Cristo é o Senhor Eu me arrependo dos meus pecados O Senhor foi ressuscitado dos mortos O Senhor morreu na cruz por mim Por favor, salve-me E todos que invocarem o nome do Senhor Serão salvos Deus te abençoe Obrigado por ouvir Lembre-se Jesus voltará em breve Para buscar a sua igreja Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Obrigado.